O PIRV é um programa integral de reabilitação local com tratamento das disfonias comportamentais. Ele é um programa super simples, onde a gente vai acompanhar o nosso paciente por semanas. Ele vai nos orientar o que fazer na sessão terapêutica e o que o nosso paciente deve levar para casa de continuidade do nosso tratamento. Legenda por Sônia Ruberti